No Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. No Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Junta, força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. No Bahia, oh África, vem cá. O Bahia, oh África, vem cá. O Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Força baiana, força divina, vem cá. Força baiana, força africana, vem cá. Força baiana, força divina, vem cá. Legenda Adriana Zanotto